Você aí gosta de anime? Então esse mod aqui foi feito pra você. Eu vou apresentar vários personagens aqui de anime e eu quero saber se você conhece cada um deles. Comenta aqui nos comentários se você conhece o Pico. Olha só, essa menininha aqui. Também temos o Chico, tá? Temos também Coco. Que interessante. Vamos ver se vocês conseguem acertar de que anime são esses. Tamotsu. Temos também aqui a Sakura. Aqui, mão a Sakura, na verdade. É de outro anime, não é do Naruto, tá? Esse daqui é o Sumika. Olha só que interessante. Bem feitinho, velho. Bem feitinho. E comenta aqui nos comentários qual o seu anime preferido também. Temos aqui Aya Itou. Ah, que interessante. E o Aihara. Nunca soube falar o nome desse cara. E também temos o Hensi. Olha só, vem até com espada, galera. Meu Deus do céu. Você gostaria de... Se tivesse a mod de anime dentro do Minecraft? E qual anime você gostaria que tivesse um mod? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber.